Uma boa notícia, Santa Catarina registrou alta de mais de 50% nas exportações de carne suína no mês de agosto. Desde o início do ano, o Estado tem ampliado as vendas internacionais e faturado com os embarques desse produto. A suinocultura se tornou o grande destaque do agronegócio catarinense neste ano. A China, um dos principais clientes, importou 33 das 50 mil toneladas exportadas. Outros mercados importantes também estão investindo na produção catarinense. Os principais países são China, Hong Kong, Coreia, Japão, que são países extremamente importantes para o nosso mercado. Essa exportação tem um reflexo importante para a economia catarinense, não só pela exportação, mas a cadeia produtiva de suinocultura é muito importante. Nós temos aí vários produtores envolvidos, transportadores, a agroindústria. Com isso, o setor manteve o crescimento e, em agosto, alcançou um faturamento acima dos 109 milhões de dólares, 56,8% a mais que o ano anterior. O cenário favorável tem ajudado a minimizar os prejuízos dos suinocultores. O aumento das receitas cambiais oriundas dessas exportações possibilita com que o setor arque com o aumento dos custos de produção, tanto decorrentes da elevação do preço do milho e da soja, como também aumenta os custos decorrentes das medidas de combate à covid. Hoje, Santa Catarina é reconhecida como área livre de febre aftosa sem vacinação, o que demonstra um cuidado extremo com a sanidade animal. Esperamos que continue. Há um mercado promissor, porque, enquanto vários países do mundo estão tendo epidemias, sofrendo com abate de animais por não cuidar da sanidade, Santa Catarina tem feito esse diferencial. Queremos nos manter crescendo de maneira orgânica, de maneira sustentável, para gerar renda a quem produz, renda à agroindústria e manutenção de empregos e crescimento da nossa cadeia como um todo.